Qual é a sua prioridade? O que é que tem sido a coisa mais importante na sua vida? Onde a sua mente tem gasto tempo, energia? Quais têm sido as meditações do seu coração? Quais têm sido os lugares ou as coisas que têm recebido o título de amor, de amado dentro da sua vida? Eu acho que o jejum para mim é em relação a essas prioridades, a esses lugares altos na minha vida As coisas que eu tenho colocado em patamares e prioridades que não deveriam estar lá Que não deveriam ter o acesso ao meu coração como eu tenho dado Então quando nós jejuamos, quando eu pessoalmente jejuo, eu jejuo em resposta a um convite Assim como eu vejo o Daniel respondendo a uma visão que ele teve Respondendo a algo que ele achou aterrorizante e terrível Da mesma forma, Jesus fala a respeito do jejum E nós vemos isso em todas as escrituras Como o jejum é uma forma de responder a algo que o Senhor está fazendo Eu creio que Deus está chacoalhando as coisas nessa geração Chamando a essa geração de volta ao primeiro amor De volta ao primeiro mandamento Porque ele quer que nós entendamos que as prioridades precisam estar no lugar Então o jejum é Coloca essas prioridades, coloca esses outros amores de lado Volta a focar no que é importante Volta a focar na uma coisa Volta a focar naquele que você chama de amado da sua alma Amado da sua vida Nós cansamos de dizer para todo mundo Nós amamos Jesus Mas quanto do nosso tempo Quanto da nossa energia Quanto da nossa mente Quanto do nosso hard drive Interno Nosso coração tem processado A respeito de Jesus Então gaste o seu tempo Nesse jejum Gaste o seu dinheiro Gaste o seu coração As suas emoções Em Jesus Em Jesus Amém.